A gente volta agora com o Isael Espíndola. O Isael tem mais informações do setor policial. Isael, é com você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. A gente continua aqui trazendo as ocorrências policiais que aconteceram nas últimas 24 horas na cidade de Treze Lagoas. Olha só este caso. Ontem, por volta das 22 horas, na MS 320, um homem de 28 anos acabou sendo alvejado por um tiro no pé esquerdo por um motociclista. De acordo com o registro policial, a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionado para atender um cidadão que estava em atendimento na UPA, que havia sido levado um tiro no pé. Bom, para os policiais, a vítima acabou relatando que estava caminhando na MS 320. Quando o motociclista se aproximou, ele pediu uma carona até Treze Lagoas. Sem motivos nenhum, o motociclista sacou o revólver e acabou efetuando o disparo de arma de fogo. Uma terceira pessoa acabou socorrendo esse cidadão e trazendo ele aqui para a UPA de Treze Lagoas. Bom, ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram checar a ficha desse cidadão no serviço de segurança e onde constatou várias passagens policiais como porte ilegal de arma, abjeto e também homicídio. Este homem, que acabou sendo atingido por esse disparo de arma de fogo, foi atendido na UPA e precisou ser transferido lá para o hospital auxiliadora. Bom, ainda ontem, por volta das nove da manhã, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender uma briga envolvendo dois homens lá no bairro Alto da Boa Vista. Bom, chegando lá, os homens estavam bastante exaltados e também apresentavam ferimentos leves, já que um deles estava de posse de um facão. Vamos aos fatos? De acordo com o registro policial, né, esses dois homens estavam aí ingerindo bebida alcoólica desde segunda-feira. Durante aí essa permanência dos dois aí na cachaçada, um teria vendido para o outro aí uma câmera fotográfica. Acontece que o porre passou, a ressaca chegou e o homem notou, falou, eu não vendi câmera fotográfica. Foi tirar a satisfação lá com o cidadão que estava com ele. Chegando lá, ele foi recebido aí já com facão e agressão. Para se defender, ele pegou um pedaço de pau e começou aí a briga entre os dois homens. A idade desses brigões? Quando a polícia chegou, o homem de 33 anos, que tinha comprado essa câmera fotográfica, estava bastante exaltado e ainda apresentava sinais de embriaguez. Ele relatou para os policiais que tinha comprado essa câmera fotográfica e que o cidadão de 46 anos estava acusando ele de furto. Bom, foi preciso usar algeimas nesse cidadão e os dois foram encaminhados aí para a delegacia, para a primeira delegacia de polícia civil, onde o caso foi registrado e a polícia civil agora assume o caso para investigar. Ana, então está aí, Ana, as ocorrências policiais aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas. Volto com você nos estúdios.